Pânico no rádio. Olá, menina. Olá. Tudo bem? Posso chicoteá-la? Então, prepare-se. Não deixa eu chicoteá-la. Vira o lombo. Vira a lombeta. Vira. Mais um minho só. Marcos quer chicotear. Neste momento a baleia estou passando. Um chicotinho que feiticeira nos presenteou. Por favor, Marcos. Vira a lomba. Vai. Oi, mamãe. Oi, milhinho. Tudo bem? Tudo bacana, iudo. Vamos lá. Vamos lá por quê? Vamos às curiosidades da mamãe. Vamos. A expressão casa da mãe Joana foi inspirada na condessa de Provença e rainha de Nápoles, Joana Primeira. A nobre-dama regulamentou os bordéis de Avignon em mil trezentos e quarenta e sete e a partir daí teve seu nome vinculado a prostíbulos, lugares onde impera a zona, a bagunça. Vamos pra casa da mãe Joana. Vamos pra casa da mãe Joana. Vamos. Vamos pra casa da mãe Joana. É graças a Joana Primeira. Eu não sabia disso. Desta besteira. Muito bem. O que que você quer, Estados Unidos? Programa Joia! Panicou! Tia Arias, apresenta agora do TV Fama. Se sente o meu paraíso. A moça gravou na última segunda, ao lado de Alexandre Borrgis e Rinaldo Gianegni na participação da nova novela da Rede Globo de conexão. E a novela vai chamar-se Apagode. Foi a mobilidade que a passada por A próxima novela está como? A próxima novela está como? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t E agora, claro, ela está de volta com um CD completo. Mariana Kupfer e o CD é Looking for Love. Veja que sensacional. Looking for Love, em versão bolero. I didn't know I was looking for love until I found you. Looking for Love, em versão pagode. Looking for Love, em versão forró. E não para por aí, Looking for Love, em versão samba-enredo. E você acha que acabou? Nada disso, ainda tem a versão Looking for Love, só para os baixinhos. Novo CD, Looking for Love, da Mariana Kupfer. O nome não poderia ser outro. Mais um lançamento, Looking for Love Records. Tô queimando, não tô nem aí, lalaii, 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 Tô queimando e o Sena também tá queimando. Vai queimar, vai queimar, a mosqueta vai queimar. O Sena é vigem, o Sena é vigem, ele vai na boate. Aguinaldo Timóteo queimou. Meu amor, eu te vi o homem queimando aqui no pânico. Alô mamãe, meu amor, eu tô queimando no tomei, aí, lalaii, lalaii. Meu amor, você tá queimando, você tá queimando.